Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal. E hoje iremos completar a linha de patinhos de borracha do Senhor dos Anéis da Namskull. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, há cerca de um ano atrás, talvez outubro, novembro, eu gravei um TT News onde anunciei esta nova linha, que agora já não é nova, da Namskull de patinhos de borracha. A Namskull é uma empresa que faz merchandise de filmes, séries, jogos e tem esta linha de patinhos de borracha que são os Tubs. E eles lançaram esta primeira wave do Senhor dos Anéis, não sei se irão a ver mais ou não, e nesta primeira wave temos quatro personagens. Temos o Frodo, o Gandalf, Sauron e Legolas. Passados uns meses, os patinhos começaram a ser encontrados nas lojas e eu comprei estes dois aqui, Sauron e Frodo e é claro, gravei também um unboxing para vocês. Estes patinhos aqui em Portugal são exclusivos da Fnac, estes dois eu comprei em Espanha e a Fnac muitas vezes tem estas promoções do leve dois, pague um. Sendo que o preço normal deles são R$14,99, que é um preço também de um pop, é igual. Mas o que acontece era, quando normalmente encontrava estas promoções ou quando o preço estava mais baixo, nunca havia os dois que me faltavam, ou faltava o Gandalf ou faltava o Legolas. E finalmente tive sorte e consegui encontrar aqui os dois que me faltavam. Eu sei que há muita gente que não liga a bonecos fofinhos ou a pops, que pode ser um desperdício de dinheiro, que são caros para o que é. Eu gosto, sempre gostei destas coisas e parece que já me sinto, não é obrigação, mas gosto de vos mostrar quando adquirir estes produtos. Por isso, vamos agora então aproximar a câmara e fazer o unboxing. Vamos lá então tirar os nossos tubs das caixas. Vamos aqui começar pelo Gandalf, que é o número 2. O número 1 é o Frodo e o Gandalf é o número 2. Vamos tirar aqui estes plásticos. Infelizmente estes bonequinhos vêm com tanto plástico. Não era suposto ser corrido assim. Bem, o objetivo era tirar tudo devagar, mas pronto, aconteceu. Temos aqui a tampinha, o plástico da base e do topo. E eu estava a tentar tirar este plástico daqui. Porque, se vocês repararem, a base onde vêm os tubs é uma banheirinha, porque eles são patinhos de borracha. E agora vamos aqui ao nosso Gandalf, que está caído. Como podem ver, temos aqui o nosso Gandalf, de olhos franzidos, a fumar o seu cachimbo, de chapelinho, que tem assim um ar de velho. E também as roupas parecem assim cozeduras, estão a ver, com rasgões. Tem o seu cinto. Uma coisa que eu sinto de falta é que ele não tem o cajado, nem aqui, assim, neste bracinho. Sinto que falta aqui o cajado. Mas pronto, é um patinho normal de borracha. Com a barba. É muito fofo. Eu adoro. Já tiramos, então, o Gandalf número 2, número 1, número 2 e o Sauron é o número 3, que foi do outro unboxing, que eu adoro. Tal como disse em vários vídeos, os maus são sempre tão fofinhos, ele tem uma armadura nas asas. Mas pronto, se quiserem ver com mais detalhe estes dois aqui, vão ao primeiro unboxing dos tubs. Vamos tirar aqui, tentar ter mais cuidado. Pronto, aqui no cimo da caixa, diz tubs, que é esta linha de patinhos de borracha. Isso. Pronto, aqui tem, então, todas as, os patinhos da coleção do Senhor dos Anéis. E aqui, pronto, tem o logo do Senhor dos Anéis, tubs, e também diz cosplaying ducks, que são patinhos que fazem cosplay. E aqui informações para crianças, que pode sufocar, a banheirinha e o plástico. Vamos lá, então, tirar com mais cuidado. Plástico de cima. Temos aqui uma flecha. Cheira mesmo a brinquedou. Oh, meu Deus. Vejam. O arco. Ah, este Legolas já traz coisinhas. Porquê que o Gandalf não trouxe também o cajado? E agora? Temos aqui o Legolas. Ele tem um espaço nas mãos para colocarmos o arco e a flecha. Vamos tentar colocar aqui. Aqui será o arco. Ele tem um orifício na mão, aqui dentro, onde podemos colocar o arco. Assim. É assim? Não. É assim? Talvez. Como é que se pega num arco? É assim, pelo menos na imagem, é assim que ele tem. E depois temos aqui esta flecha que vai sair daqui. Como é que ele segura? Assim? Assim. Aqui está o Legolas, também tem muito detalhe, as trancinhas no cabelo, eu adoro. e tem a ser estes motivos. Supostamente serão motivos élficos, não é? O cinto. Eu adoro. E agora vamos colocar aqui também na sua banheirinha, mas ele com o arco não cabe na banheira. Fica de fora. Eu também não os tenho expostos nas banheirinhas. E pronto, estão aqui estes dois. Temos a coleção completa. Tchau. 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 E aí, pessoal, vamos dar por concluído o nosso unboxing. Foi um vídeo bem curtinho, bem simples, mas eu faço toda a questão de trazer aqui, de vos mostrar estas coisas a vocês, tal como no início do vídeo. Sinto que é a minha obrigação, o meu dever, mostrar-vos estes produtos, mesmo sabendo que nem toda a gente gosta. mas eu adoro. E pronto, temos aqui a nossa coleção completa dos Tubs. Como podem ver, o vídeo já se encontra um pouco desatualizado, uma vez que esta linha com os quatro patinhos já não é a única linha dos Tubs do Senhor dos Anéis. Tal como anunciei no último TT News, o TT News de Outubro, saíram mais quatro patinhos, a Galadriel, o Gimli, o Aragorn e o Lourdes. E com eles, aqui todos juntos, me despeço de vocês. Por isso, pessoal, antes de saírem aqui do vídeo, vocês já sabem o que é que têm de fazer. Se ainda não fizeram, deixem gosto no vídeo, comentem em baixo o que acharam, qual deles gostam mais, se realmente gostam deste tipo de figurinhas assim, queridas. Se ainda não fizeram, também não se esqueçam de subscrever aqui o canal e têm então outras formas de nos poderem ajudar. Primeiro é seguindo-nos pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso blog. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros itens ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os vídeos do canal. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. E um grande beijinho.